Adeus Adeus parceiros das varras Dos copos e das noitadas Adeus sombras da cidade Adeus langor das guitarras Canto de esperanças frustradas Alvoradas de saudade Meu coração como louco Quer desgarrar-me do peito Transforma em soluço a voz Partir é morrer um pouco É a alma de certo jeito Aspirar dentro de nós Voa mágoas em pedaços Como aves que se não cansam Ilusões parças no ar Partir a estender os braços Aos sonhos que não se alcançam Cujo destino é ficar Deixo a minha alma no cais De longe cancinais Feitos de pranto a correr Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer É bem pior que morrer Quem morre não sofre mais Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer É bem pior que morrer É bem pior que morrer